Olá a todos, e bem-vindos de volta ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos abordar um tema importante e frequentemente subestimado, a artrite psoriásica. Esta é uma condição complexa que afeta não apenas as articulações, mas também a pele, às vezes, outros órgãos do corpo. Vamos explorar o que é a artrite psoriásica, seus sintomas, diagnóstico e opções de tratamento. Corpo A artrite psoriásica é uma forma de artrite inflamatória crônica que afeta algumas pessoas com psoríase, uma doença autoimune que causa erupções cutâneas e descamação na pele. Ela ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente as próprias articulações e pele, levando à inflamação e danos tecidoais. Os sintomas da artrite psoriásica podem variar amplamente entre os indivíduos, mas frequentemente incluem dor, inchaço e rigidez nas articulações, especialmente aquelas próximas ações. Além disso, os pacientes podem experimentar sintomas de psoríase, como placas vermelhas e descamativas na pele, unhas espessadas e alterações nas unhas. O diagnóstico da artrite psoriásica geralmente envolve uma avaliação cuidadosa dos sintomas, histórico médico e exame físico, juntamente com exames de imagem, como radiografias ou ressonância magnética, para avaliar a extensão do dano articular. Além disso, é importante descartar outras formas de artrite e condições relacionadas à psoríase. O tratamento da artrite psoriásica visa controlar a inflamação, aliviar os sintomas e prevenir danos articulares a longo prazo. Isso pode incluir o uso de medicamentos anti-inflamatórios, como os anti-inflamatórios não esteroidais, a INES, medicamentos modificadores da doença, DMARDS, para suprimir a resposta autoimune, terapias biológicas que visam proteínas específicas do sistema imunológico, e corticosteroides para controlar a inflamação aguda. Além da medicação, a fisioterapia e o exercício físico regular podem ser úteis para fortalecer os músculos ao redor das articulações afetadas, melhorar a amplitude de movimento e reduzir a rigidez. O manejo adequado do estresse, uma dieta saudável e a manutenção de um peso corporal saudável também podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. À medida que mergulhamos na complexidade da artrite psoriásica, é crucial reconhecer a interconexão entre a saúde das articulações e da pele, e a importância de um diagnóstico precoce e tratamento adequado. Compreender seus sintomas, buscar apoio médico e adotar uma abordagem multidisciplinar para o manejo da condição são passos essenciais para viver bem com a artrite psoriásica. Continue acompanhando o canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas para mais informações e apoio. Até a próxima!